Música Muito bem, está começando aí pela TV Grandourados, o programa Sidney Mato Show, o quadro Papo Musical E hoje recebendo aí Mário Fagunze e Johnny Hay, que vem cantar sucesso, contar um pouco da sua história Eles são de Naviraí, Estadão do Mato Grosso do Sul e com certeza essa dupla promete aí para o ano de 2017 vai ser sucesso Quero agradecer aí a TV Grandourados, também a Revista Farol pela cobertura do nosso evento aqui, nosso Papo Musical Meninos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é um prazer imenso, vocês que são de Naviraí, que também é a minha cidade Um abraço para vocês e que vocês aí possam apontar um pouco da história de vocês Obrigado, o prazer é todo nosso Com certeza, nós estamos aqui ó, muito felizes de estar aqui, tá bom? Felicidade é minha em receber vocês aqui, viu meninos? Como é a história musical de vocês? Quanto tempo na música vocês? A dupla começou em 2013, através de um festival de música Olha que bacana, um festival, revelou vocês? Exatamente Em 2013, em Naviraí E na Naviraí, vocês se inscreveram, participaram do festival? Montemos a dupla só para o festival, montou ali em cima de última hora ali Exclusivo para o festival E tiramos, lá foi o número 1 Em primeiro lugar? Graças a Deus, em primeiro lugar Era o campeão do festival Que bacana, tá vendo gente? Por isso que é importância Já que vocês falaram em festival, é importante o festival E breve aí, né? Tá aí já chegando 2017 de janeiro Aí com o apoio da TV Grandorados A gente vai realizar um festival no estado de Mato Grosso do Sul Vai ser show, vai ser importante a sua participação, viu? É só anotar aí 67998653449 E falar com o Sidney Matos Um festival aí com o apoio da TV Grandorados Então vocês participaram do festival Foram campeão e aí era a sequência E aí a dupla começou a criar peso, sabe assim? Sem querer, mas foi ainda Aí nós estamos aqui, ó Graças a Deus, deu tudo certo Deu tudo certo? Deu tudo certo E barzinho lá na Viraí, vocês fazem também? Graças a Deus Todo final de semana a gente tem Tem gente que um chama daqui, outro dali Todo final de semana, graças a Deus A agenda tá ótima Tá ótima, tem evento, tem show, tá bom Vocês viram como que o festival mudou a vida de vocês? Mudou bastante Como é importante participar? Então eu montei uma dupla só pro festival E depois cada um pro seu canto, né? De repente o povo começou a ligar, ligar e... E pedir a música E tamo indo E tamo indo E qual é o estilo? É modão? É universitário? Vocês fazem uma mescla? Canta de tudo? Tudo um pouco Do Tião Carreiro? E vai indo Tudo quanto é tipo de estilo, né? Vocês fazem? Vamos fazer um modão? O pessoal tá acompanhando a TV Grande Dourados Tá aí na expectativa pra conhecer essa dupla de Na Viraí, Mário Fagundes e Johnny Hay Fazendo o Felipe Falcão, né? Felipe Falcão É, onde não é nosso dia Onde vai começar com o sucesso Vamos lá É isso aí que deu o nosso prêmio O prêmio de vocês foi com essa música? Nós tiramos o primeiro lugar no Viraí No festival Então vamos lá, vamos ouvir aí o sucesso Pra vocês, é mais ou menos assim Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar o seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você existe amor ardente Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desfaça seus olhos e vem Desse amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Sinto seu corpo bonito Voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado Pra viver com você Nosso grande momento Amanhã será o nosso dia Te quero inteirinha na hora marcada Eu quero ver você, minha estrela Brilhar no meu céu até de madrugada Desde que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desfaça os seus olhos e venda Esse amor tão gostoso por telepatia Hoje não é nosso dia 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 Bom demais, né? Bom demais, hein? Hoje não é nosso dia, mas aqui na TV Grande Dourados é o nosso dia, é a nossa hora Mário Fagundes e Johnny Hay Que sucesso essa aí, meninos? Linda essa música, né? Demais, né? Bonita demais, Jacó E sempre sucesso, né? Que marcou a dupla, então Onde a gente vai, não pode deixar de fora essa música Tem que cantar, não tem jeito Chegou nos barzinhos, nos eventos Tem que cantar essa música Essa não falta Não pode faltar, o povo não deixa Já que não pode faltar Está sempre nos barzinhos e é sucesso Para 2017, que está aí já batendo na porta Como é que está aí os projetos Para a gravação de um CD? Está bem bonita a coisa, hein? Muitos amigos, assim, dando aquele apoio moral E a gente Muita vontade Para que vocês, né? E o povo está dando aquele apoio E está incentivando a gente Estamos criando aquela coragem Mais ainda, né? A nossa vontade Aumentou agora, dobrou E nós tínhamos vontade Agora aumentou agora É o caminhar, né? É o caminhar E além disso Agradecer a todos que patrocinam Mário Fagundiano em Rei A todos vocês aí Um abraço Um beijo No coração de cada um de vocês Valeu? Aproveitar, gente Para agradecer Como é importante Esse apoio Esse patrocínio Para essa dupla Que está aí fazendo sucesso A gente sabe Que é tão difícil Essa caminhada Para chegar lá No objetivo principal Então você que está aí Na Viraí Você na região De Dourados Grande Dourados E pode contribuir Pode ajudar Ajuda esses meninos aí Com um patrocínio Com um apoio Vocês estão acompanhando Estão vendo aí Que esses meninos são sucessos Cantam muito Têm talento São afinados E eu tenho certeza Para a sua festa Para o seu evento Afinal de ano Está aí Ano novo Para a sua festa Para o seu evento Exposição agropecuária Para a sua festa Aí na sua cidade É uma dupla aí Mário Fagundiano e Johnny Ray De Ná Viraí É só você procurar Na rede social Com certeza Você vai encontrar E vale a pena Né meninos? Com certeza Chama ou vocês vão Não tem problema O telefone é 24 horas ligado Pode ligar a qualquer hora Tá bom? Não tem problema Não tem problema Ligou, atende e vai mesmo Vamos com certeza Quem são os ídolos de vocês na música? Rapaz, o meu é Zezé de Camargo Luciano Tem vários, né? Mato Grosso Matias Felipe Falcão Tem Tem uma turma assim Tem uma turma que você se inspira, né? Para buscar as suas músicas E o meu é o Tião Carreira Moda essa viola aqui Então não tem como Não tem como Não tem como falar muito, né? Tião Carreira é Tião Carreira Tião Carreira Valeu Já que vocês cantam sucesso, modão E estão preparando aí para 2017 um CD Como que está aí? Tem alguma autoral de vocês? Ou ainda não? Estão indo Os amigos que fazem as composições Passam para vocês? Como que está isso? Tem um sim, né, Fábio? Nós tem um modão Inclusive até nós gravamos, né, Nivaldo? Isso, já E é uma composição? É uma composição minha mesmo Legal, autoral Isso é bom Demonstra ainda mais maturidade E mais talento, né? É elogio às mulheres, tá? É elogio às mulheres Vamos fazer essa música Vamos fazer mais um modão aí Mais um sucesso? Vamos dar uma palhinha aí Vamos, vamos dar uma palhinha dela com certeza Bruno e Barreto, então, né? Bruno e Barreto? Farra, pingue e foguete Eita, segura! É sucesso na TV Grandorados Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero mais Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acorda, sede e trabalhar Pegar o mesmo ônibu E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu isona As luzes tão piscando Juguibox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é safarra, pingue e foguete As luzes tão piscando Juguibox tocando Johnny Ray e Fagundi O pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é safarra, pingue e foguete Hoje é safarra, pingue e foguete Rapaziada, simbora! Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero mais Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acorda, sede e trabalhar Pegar o mesmo ônibu E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu isona As luzes tão piscando Juguibox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete E trabalhar amanhã é um cacete Onde é um cacete Hoje é safarra, pingue e foguete Bonito demais Juguibox tocando Juguibox tocando Juguibox tocando Aqui na TV Grandourados Aproveitar e mandar um abraço Para os meus amigos Marcos, Paulo e Marcelo Os filhos de Milionário e José Rico Que também logo logo Vou estar por aqui Cantando os seus sucessos Na TV Grandourados Meninos A rede social Reforça aí pra gente A rede social Pra galerinha né Entrar em contato com vocês O nome tá Mário Fagundi De Johnny Ray E o nosso telefone também É Facebook né Tudo é É tudo o nome da dupla Tudo que você imaginava Digitou lá O nome completo da dupla Consegue localizar Mário Fagundi e Johnny Ray Tem vídeo Tem foto Tem a história de vocês Tem tudo né Isso Então gente É lá É um intervalo rapidinho Olha não sai daí não Deixa esse controle remoto aí Guardadinho Comenta a mão só um pouquinho A gente vai pro intervalo Volta já já No Papo Musical Com o Sidney Matos Muito bem Estamos aqui na TV Grandourados Com o Sidney Matos Show No quadro Papo Musical E tem uma dupla aqui Especial hoje Pra bater aquele papo Contar a sua história São de Fátima do Sul É Fábio Marcos Paulo Daqui a pouquinho Pra você que está sempre Acompanhando aí O Sidney Matos Na TV Grandourados Você é o nosso convidado Especial Pra estar sempre Curtindo aí A TV Grandourados Com lançamentos Com novidades A gente grava também A gente grava também Lá na Cantina Mato Grosso Com as duplas Do Mato Grosso Do Sul E aí você está sempre Sintonizado na TV Grandourados E hoje aqui está comigo Fábio e Marcos Paulo Seja bem-vindo Viu Fábio Prazer é nosso Aqui está com o programa Sidney Matos Show Apresentando o nosso trabalho Aqui na TV Grandourados E é um prazer pra gente Muito grande Fábio e Marcos Paulo está aqui Prazer é meu Viu Fábio Marcos é um prazer Ter você aqui com a gente Prazer é meu Sidney A gente fica muito feliz Em ter essa oportunidade aqui Isso é bom né Espaço pro músico Contar um pouquinho Da sua história Cantar as suas músicas Pra gente começar A história de vocês Qual é o estilo musical Não precisa nem perguntar Muito isso Mas a gente vai perguntar Qual é o estilo musical De vocês Estilo musical é raiz Música sertaneia de raiz Raiz Aquele modão Quem é a inspiração De vocês pra esse modão Pra essa música raiz Bom São vários estilos Que a gente Como é acostumado Ficar em um barzinho Então a gente Foi pegando um pouco daqui Um pouco dali Mas João Paulo Daniel Um pouco de Bruno Marrone De virtude da primeira voz Do Fábio ser bem aguda E Chitão Chororó E muitos outros estilos Mas basicamente É o sertanejo mais raiz O raiz O barzinho é uma grande escola O cidadão lá no barzinho Cada um pede um gênero musical Pede um estilo E a gente tem que Atender A gente tem que atender Não pode Principalmente Depois das onze e meia Meia noite O cidadão Pede Faz uns pedidos ali Que eu vou dizer uma coisa Pra vocês Muito tempo na estrada musical Vocês estão aí Há muito tempo Como é a estrada musical De vocês? Fábio Primeiro tem o Fábio Tem uma história E eu tenho outra Separado Fábio Conta dele agora Fábio Bom Eu já Venho de Montei uma dupla Não deu certo E já venho trabalhando Sozinho Aí a gente Geralmente Eu toco em bastantes lugares Barzinho E eu conheço ele Há uns dois anos Já por aí Aí o que a gente A fazer Eu cantava pra um lugar E ele pra outro E eu pra um lugar E ele pra outro Até que uma hora Eu tinha uma dupla Separou Ele tinha uma Separou E eu falei pra ele Você quer saber de uma Eu acho que nós está Um rameado Vamos unir nós dois Juntar essa dupla Vamos mudar nós dois Que agora vai ser melhor Agora sim Agora vai Que legal Isso que é bacana A gente morar numa cidade legal E se encontra todo dia Eventos Barzinho Festa Shows Acabam se encontrando E se encontraram E montaram aí uma dupla E que tem tudo pra ser sucesso Sim Se Deus quiser E a sua história Marcos Como é a sua história musical É Eu montei uma dupla Eu tinha uma dupla De música Raiz Viola Eu faço viola também E A gente gravou um CD E o O outro companheiro Tinha Outros projetos E a gente ficou Incompatível A dupla E ele Foi pro outro projeto E eu fiquei Em carreira solo E aí A gente Foi se encontrando Nos ambientes Eu e o Fábio E foi vendo Que a coisa podia dar certo E a gente foi Foi legal Então pra essa dupla Ser lançada aqui Na TV Grandorados É uma honra Aqui no programa Cidre Mato Show Vem aí um morão O que é que a gente vai fazer Pra essa turminha Fazer página de amigos Essa é sucesso Essa é sucesso Tá aí Fábio e Marcos Paulo Ela ligou Ela ligou terminando Tudo entre ele e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O meu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Essa é a modão Essa aí é pra judiar do coração Que sucesso essa música, né? Muito linda E é a raiz mesmo, né? Essa é a eterna, né? Vamos pular assim Essa vai ser Tem música As raízes Tem as letras A melodia Muito bacana E estão pra sempre, né? Sim, com certeza Que bacana Meninos Pretensão pra gravar 2017 está aí, né? Está na porta Já pedindo licença pra gente Tem pretensão pra um CD? Pra gravar? Como é que está a história? CD sempre é a vitrine, né? A gente precisa, é claro Todo músico de apoio Estamos vendo com alguns empresários Pra divulgar a dupla E divulgar também a marca da empresa Que assim que faz uma parceria E dá certo Mas vai dar certo Você falou uma palavrinha mágica E a parceria Como é difícil pro artista Não sei se é o caso de vocês O artista que está iniciando hoje Patrocínio, né? Muito importante Sim, muito importante, né? Vocês encontram alguma dificuldade? É fácil pra conseguir esse patrocínio? Pra ajudar vocês? Pra apoiarem? Hoje geralmente é mais complicado, né? Hoje em dia é mais complicado Mas a gente tenta, né? Vamos batalhando Batalhando pra... Vamos batalhando e a gente consegue Os meios de comunicação Com esse espaço, por exemplo Que é dado por você Isso é muito importante pra dupla Porque muita gente Tem uma afinidade com esse tipo de música O empresário gosta desse tipo de música E fala Eu quero que esse tipo de música Esse estilo de música continue E aí vou dar um apoio E vamos fazer a gravação É importante a mídia, viu? A mídia é importante É fundamental Hoje a rede social É uma vitrine tão importante Ter um CD Pra você poder entregar Pro público Pras pessoas Pros fãs, né? Pra comercializar E também a rede social Mas a televisão Ela abre demais Ela alcança Muito longe Levam a imagem de vocês A música É isso que você acabou de dizer aí De repente alguém Tá lá assistindo Lá tranquilo Identifica Com o gênero musical Com a raiz Com o modão Com o estilo de vocês E é uma porta É um canal Que serve pra contratar vocês Sim, sim Com certeza Falando nisso Qual é a rede social de vocês? A gente tem ainda A minha rede social Que é Fábio Dias Dias E a rede social Do meu parceiro Marcos Paulo Marcos Paulo Fábio Fábio Dias Dias E a rede social dele Marcos Paulo Marcos Paulo no Facebook Isso Tem Instagram Alguma coisa Youtube Algum vídeo ou não? Não A gente só Facebook mesmo Só o Facebook É a partir de agora Que a gente estabeleceu a parceria A gente vai criar O nosso Facebook A nossa página É a nossa página A partir de amanhã Já vai estar Isso é bacana É mesmo? Pra você que tá acompanhando Na TV Grandorados É só dar uma entradinha Na nova página Que eles vão criar O Fábio e Marcos Paulo Vai ter vídeo Vocês vão poder Bater papo com eles Pedir música Pra eles cantarem Lá naquele vídeo Lá nas transmissões Ao vivo Aí no Facebook E com certeza Vocês vão curtir muito Vamos fazer mais um modão Mais um sucesso? Sim, vamos Qual é a próxima aí Pra essa galera Que tá acompanhando? Em negocio limões? Vamos lá Simbora E sucesso com o Fábio E Marcos Paulo Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do seu olhar Não tenhas medo Da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre Perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos fogos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Sem esse amor Nada mais me importa A vida perde a razão O potência Segura porque aqui o ritmo é forte Aqui bate fundo Aqui é modão Aqui é raiz É o Sidney Matos Aqui no Papo Musical Com meus amigos Fábio e Marcos Paulo Essa voz de vocês Casou direitinho Sim, sim, sim Essa aí Eu vou dizer Essa aí É daquelas que não pode deixar De cantar no show É E ficou bacana Vocês dois O ritmo A voz de vocês Casou A dupla aí Tá no caminho Obrigado Tem que continuar A carpida sempre Sim Vamos continuar Com certeza Bom, já que a gente Falou das redes sociais Aproveita aí Para mandar um abraço Para a galerinha Que com certeza Na grande Dourados Vai estar acompanhando Vai estar assistindo o programa Aproveita aí Para mandar um abraço Para essa turma Bom, eu gostaria De mandar um abraço A todos os colegas De Dourados Da região Fátima do Sul Pessoal que sempre Está incentivando Tanto eu quanto o Fábio Pessoal que é empresário Que sempre faz eventos Chama a gente Convida a gente E a gente está à disposição Esse ano Com certeza O teu programa também Está nos dando Um grande auxílio Em termos de publicidade Da dupla Um abraço E em geral A todos A todos que estão Dando um apoio Para a gente Muito obrigado Muito obrigado Mais uma vez Para você É um prazer Recebendo vocês aqui E também aproveitar Para agradecer A revista Farol Que faz a cobertura Brilhante do nosso evento E lá você pode Acessar Ver a revista Farol Tem fotos Tem uma série De coisa importante Matérias Bacanas sobre Dourados Sobre a população Deste município bacana E você pode Curtir a revista Farol Agradecer aí A cobertura E também A TV Grandourados Aproveitar aí Para você Participar Como a gente Anota aí Nosso telefone 679-9865-3449 E você pode Fazer parte Deste show Você pode Estar aqui Juntinho Com a gente Assim como Os meus amigos Fábio E Marcos Paulo Tem algum show Já programado Tem alguma data Para algum evento Para a gente divulgar Aqui na TV 23 e 24 No Fátima do Sul 23 e 24 Em Fátima do Sul A gente estará Se apresentando Lá na festa Dia 23 e 24 Fátima do Sul Fátima do Sul É um evento bacana É um evento particular É um evento particular É um evento particular Dia 23 e 24 Em Fátima do Sul Em Fátima do Sul Tá certo Tá aí gente Esses são Fábio e Marcos Paulo Pode acessar a rede social A dupla Tá sendo lançada É uma dupla Que tem um caminho Para o sucesso Breve Vai ter aí no Facebook Vocês vão encontrar Fábio e Marcos Paulo Lá vai ter telefone Também E vocês vão poder Contratar esses meninos Aí com certeza Vai ser um show Na sua festa Na sua cidade No seu evento Eu vou pedir para vocês Meus amigos Fazer um agradecimento Agradeço primeiro A presença de vocês Acredito no potencial De vocês A voz de vocês Aí casou certinho É sucesso Vocês cantam muito bem E eu desejo para vocês É um 2017 Abençoado Maravilhoso E que essa dupla Faça muito Mas muito sucesso Estão aí os microfones Para vocês fazerem um agradecimento E fechar com mais um modão É Desde já A gente quer agradecer você Mais uma vez Pelo espaço aqui Sidney Mas show Apoiando a dupla Fábio e Marcos Paulo Aqui A gente Com certeza Queremos estar junto com você Em 2017 Se Deus quiser E esse é o nosso projeto Da dupla E mais uma vez Muito obrigado Muito obrigado Eu que agradeço Nós nos colocamos Em sua inteira disposição De coração mesmo A oportunidade também Que você deu para a gente E a gente também A hora em que você Falar Opa Marcos Paulo Fábio Vou ligar para a menina Para a menina Que a gente vai fazer uma festa A gente está à disposição de você Como de todos Que estão assistindo o programa E obrigado Pela oportunidade O finalzinho aqui dos meninos Enquanto eu vou agradecendo Vocês podem ir tocando Quero agradecer você Que está aí Sempre acompanhando A TV Cando Arados O Papo Musical Com o Sidney Matos Aquele abraço E ó A gente se encontra por aí Você me dá um beijo Me pede para esperar Entra no seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor molha Eu nunca te vou Eu nunca te vou Eu nunca te vou Eu nunca te vou